Olá, belezuras do meu canal! Tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje o nosso vídeo é um videozinho diferente do que vocês estão acostumados a ver aqui no meu canal. Mas, para quem ainda não me conhece, tá? Eu sou a Adriana, do canal da Quiquinha Arteira e do canal religioso Meu Deus e Meu Tudo. Hoje eu estou gravando esse vlog para fazer uma homenagem à minha amiga Virgínia, a Lully. Sim, Lully é o seu nome artístico. Ela é neta dos Zacarias e ela é afilhada do grande e eterno Beto Carreiro. É isso daí, gente. Lully, o que eu vou dizer aqui é pouco, tá? Porque você é uma pessoa fantástica, é uma pessoa maravilhosa. E eu estou muito feliz porque Deus cruzou os nossos caminhos. É isso daí, gente. Providência divina, coisa de Deus mesmo. Porque no meio, assim, de milhões de vídeos, milhões de canais, inclusive canais gigantes do YouTube, ela me achou. Eu, do canal da Quiquinha Arteira, que sou uma bebezinha apenas com um ano de canal, que estou ali engatinhando ainda, ela achou meus vídeos. Gente, não parou mais de assistir. E ela deixa recados maravilhosos, recados incentivadores, carinhosos. E, acima de tudo, numa alegria, sabe? Alegria que só tem quem pertence a Deus. Lully, eu quero dizer hoje para você que você é uma estrela. Você nasceu para brilhar e esse é o seu lugar no palco do brilho. Eu desejo para você muito sucesso, muita paz, muita saúde. Que você realize todos os seus sonhos porque você merece. Gente, vou falar uma coisa aqui para vocês. Se vocês ainda não tiveram a oportunidade de conhecer essa pessoa maravilhosa, dá uma passadinha no canal dela, tá? Eu vou deixar o link aqui, nas descrições deste vídeo, para você fazer uma visitinha lá. Vocês não vão se arrepender. Tem vídeos maravilhosos. Gente, ela é uma pessoa famosa, tá? Que vive no meio de artistas. Então, o círculo de amizades dela é do meio artístico. Então, assim, ela poderia ter assistido o meu vídeo e tchau, não é? Mas não, gente. Ela é uma pessoa humilde, tá? Que, gente, vai lá, dá força, incentiva. E é isso que me cativou em você, Lully, a sua humildade, tá? Eu não estou acostumada muito a ficar aqui no meio das câmeras, fazendo, falando. É tudo muito novo isso daqui para mim. Mas eu estou falando de coração, tá? Eu desejo para você tudo de bom e um pouquinho mais. Olha, beijoca no seu coração. Manda uma beijoca para a sua mãe, que eu sei que ela também assiste os meus vídeos, tá? Beijo, mãe da Lully. Fiquem com Deus. Muitos beijos e muitos lambeijos dos meus filhos pets aqui para você, tá bom? Tchau, gente. Fiquem com Deus.